Fala galera, beleza? Emerson BR aqui. Hoje eu vou mostrar pra vocês a surpresa que o Kabum está preparando pra equipe de eSport. Nós vamos fazer um upgrade nas máquinas que eles utilizam ali no dia a dia, na sua rotina de treinamentos. Então, estou em casa, o que eu mais gosto de fazer que é montar a PC e o Kabum me chamou pra montar as máquinas deles. Vou falar um pouquinho pra vocês inicialmente das configurações que nós iremos utilizar pra montar as novas máquinas. Começando então pelo processador, que vai ser o coração dessas máquinas. O Ryzen 5 2600, que é um processador com 6 núcleos e 12 threads. É um processador com um ótimo custo-benefício pra garantir uma boa performance ali, principalmente nos games que utilizam bastante núcleos. Então, eles vão conseguir jogar aí com uma boa taxa de FPS e esse processador aqui é sensacional. Pra acompanhar ele, teremos aqui a placa-mãe da MSI, o modelo X470 Game Plus, placa-mãe padrão ATX, né? Tem todos os componentes atuais aí, conexão M.2, portas SATA de 6 GB, USB 3.0, 3.1. E também acompanhando aqui com ela, o kit de memória da HyperX, o modelo Fury DDR4 de 2666 MHz. 16 GB, pra que eles não tenham nenhum tipo de gargalo por falta de memória RAM, né? Então, 16 GB ali é o recomendável pra atualidade. E a placa de vídeo pra rodar os games é o que vai dar bastante diferença na hora que eles estiverem jogando. Aqui é a Vega 56 da AMD, modelo com 8 GB de memória de vídeo, uma placa de vídeo realmente bastante potente. Mais do que suficiente pros jogos que eles vão estar jogando, mas também eles podem curtir ali no momento que eles fizerem aquela pausa ali. Vai atender eles da maneira que eles quiserem. Bom, esse aqui é o Master Box 5 Lite RGB. Essa parte frontal aqui é em acrílico, tem 3 fãs de 120mm, pra pegar todo aquele ar de fora e refrigerar todos os componentes internos aí do gabinete. Inclusive, a gente vai fazer a sincronia desses fãs, né? Do RGB dele com a placa-mãe, com o MISC Lite da MSI. Na máquina também, pessoal, vamos colocar aqui um M.2, né? Um SSD M.2, pra deixar a máquina bem rápida na hora de inicializar, na hora deles jogarem o load ser mais rápido. Então, escolhemos aqui um Kingston A1000, é um SSD M.2 com leitura de 1500 e escrita de 800. Até mesmo quem já fez RAID 0, deve ter visto que a velocidade não passa ali de 1100. E com esse carinha aqui, a velocidade vai muito mais além. Essa placa-mãe aqui, ela conta com dois slots, M.2, né? Tem o principal, tem o secundário. A gente vai colocar aqui na de cima, justamente porque a placa de vídeo vai ficar encaixada desse lado. E pra que o calor dela não aumente a temperatura do M.2, vamos escolher a conexão aqui de cima. A fonte de alimentação que nós iremos utilizar aqui vai ser uma Cooler Master MW. É de 550W, né? A fonte com certificação 80 Plus Browser. Eu vou aproveitar o fã que já vem aqui na parte traseira do gabinete, pra que ele possa puxar o ar quente do radiador. E vou utilizar o próprio fã que vem aqui no Light 120, pra fazer o Push-Pull. Dessa forma, vai ter uma eficiência maior na refrigeração do radiador aqui. E o ar não vai ficar concentrado nessa parte aqui do radiador. Ou seja, aquele ar quente, ele vai ser expelido pra fora. O gabinete bacana é esse que já permite você passar o EATX 12V por aqui, ó. Fica bem mais escondido, bem mais prático de fazer a organização e fica muito mais clean, do jeito que eu gosto. Pra que eles tenham mais espaço pra armazenar os arquivos mais pesados, nós vamos adicionar aqui um HD de 1TB da Western Digital. E vai ser o suficiente aí, além dos 240GB do M.2, que vai ser bastante rápido isso aqui pra armazenar arquivos em massa. Bom, finalizamos aí então a organização dos cabos na parte de trás do computador, né? Eu gosto muito de organizar e esse aí é o resultado. E pra finalizar a montagem, não podemos esquecer da placa de vídeo, né? Que é o que vai dar o desempenho master ali nos games. Bom, galera, as sete máquinas estão prontas aqui, quase não coube em cima da mesa pra gente fazer essa parte final, né? Tô bastante cansado, deu bastante trabalho. Na verdade, o Léo e o Otávio me ajudaram. Esse vai ser o novo padrão das máquinas que a equipe do Kaboom e o Esporte estará utilizando daqui pra frente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.